Olá pessoal, hoje a nossa receita é uma deliciosa farofa de camarão com uva passa para rechear peixe, então é isso aí, bora para a nossa receita Aqui na minha panela, gente, eu já refoguei duas colheres de sopa de margarina, derreti e uma pitada de sal, aí coloquei um dentinho de alho duas colheres de sopa de uva passa, duas colheres de sopa de cebola picada uma colher de sopa de pimentão picado sem pele, sem semente, refoguei tudo isso coloquei 300 gramas de camarão sem casca e duas colheres de sopa de uva passa refogo por 5 minutos até que esteja pronta não precisa refogar muito tempo, gente, porque depois dentro do peixe esse camarão vai terminar de cozinhar então por 5 minutos eu refogo tudo aqui refoguei, ok, eu vou vir agora com a minha farinha de mandioca uma xícara de chá de farinha de mandioca da fina, gente, misturo tudo e está pronta aí a nossa farofa, é só desligar o fogo e deixar aqui em stand by eu vou rechear um peixe, gente, um ciova, depois eu vou mostrar a receita do peixe também, tá bom? então, essa foi a nossa receitinha de hoje uma deliciosa farofa de camarão com uva passas para rechear peixe, é isso, meus amores se inscrevam no canal, no Bia Cruz Receitas compartilhe o link para ele continuar crescendo, é isso um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima receita, pessoal tchau